Inovoses ao conhecimento desta semana, falaremos sobre a obra Felicidade Foi-se Embora. O livro traz reflexões profundas e perspectivas inspiradoras sobre a busca pela felicidade e como encontrá-la em todos os momentos da vida, inclusive nos mais desafiadores. O nosso entrevistado será o autor Frei Beto. Você é nosso convidado. Até lá!